Fala rapaziadinha do canal do turista, como é que cês tão? Hoje tô aqui com a grandissíssima, a queridíssima, a maravilhosa, a... Mano Maia. Mano Maia. E aí a gente tem aqui esse cara que fica tossindo, né, que no caso é o tio cheiro do churrasco, o Wander's. Cheiro do churrasco. Que que é só dama e Wander's são... Vavá. Enfim, o Wander se chama Vavá. E aí também no caso a gente tem a... Ah, você chama Vavá? É. Ah, Mimimai. Mimimai. Então é isso, a gente tem aqui no vídeo o turista, a Mano Maia, o Wanderson e a Mimimai. Esse é o elenco que a gente mudou pra fazer o vídeo. O melhor é o Vavá. E também tem a Loló, que enfim, né, tá aí na situação, aí também tá aí na atividade. De penetra. De penetra no vídeo. E é isso. O desafio de hoje, nunca desafio, mas eu vou fazer um desafio, que é o casal que, tipo, ficar tipo se beijando por mais tempo, ganha. Então, tipo assim, tem que ficar, tipo, dando selinha assim, mas não pode descolar, tá ligado? A boca, então, tipo assim, a gente tem que ficar uma locota assim, ó. E aí, tipo assim, tem que ir andando, daí vai ter desafios, tá ligado? Como que vai andar assim? Assim, ó. A gente tem que mudar e fazer um pouco mais tempo. É, tá ligado. Vai ser chave. Mas enfim, a gente vai começar em questão de... Pai, Mano Maia, soltou. Vai, vai, respira, calma, hein. Preparem-se. Calma, pode ir, quando tem que chamar. A produção vai fazendo desafios pra gente fazer no meio do vídeo, entendeu? A gente vai começar aqui, mas a produção vai falar o que a gente tem que fazer. Tá bom, produção? Tá. Pode ir? Três, dois, um, e... Casais, vão lá para fora beijando. Tchau, 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 tchau. E aí 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 não valeu não valeu, valeu sim vamos fazer outro desafio qual o que é o outro desafio bebeu água beijando que formiga vamos pegar aqui eu sou eu que bebo água todo dia mas não é pra tia pegando as coisas e já beijando não, a tia vai começar depois do tempo e bebe toda água primeiro olha quem está patrocinando a gente é muita água, tá bom tá bom, mas metade do bloco vai cair em tudo vai cair em tudo eu estou confiando aqui pra ver se é o mesmo tanto não vai dar certo joga mais lá agora tem uma meada assim, mano, não tem como vai cair tudo aqui é não, deve fazer porra não a gente conseguiu pode pagar, a gente é o melhor casal tá aqui, mudando a gente não conseguiu sim é, eles estão o melhor do beijo do que vocês óbvio, né ah não, tá bom tá não agora vamos ver vamos ver que faz mais altinha altinha, na altinha como vai fazer altinha é, faz altinha beijando não não tem como não tem como não, vamos ver que não altinha beijando não vamos ver que faz mais altinha separado mas aí, o que que tem a ver com o beijo? nada vamos ver que faz mais altinha vamos ver que faz mais altinha tem que pular beijando aham vai vai gente, tem que pular sempre mudado pode ir não tem como pular não, não, tem que começar pulando primeiro e a gente beija entendeu? não é impossível é impossível mas eu consegui mais vai de novo deixa eu ver já sei não, eu e a Manu Maia a gente vai estar aqui em cima aqui, a gente vai ter o beijão é, pode ser eu sou muito boa como é que é? é, você vai em cima é, não, eu não vou pensar aqui vai em cima é que não é questão de alcançar é que não é questão de alcançar a gente vai ficar tipo assim, ó igual na piscina assim deixa eu ver se eu abaixo aí eu vou lá e� acabo de pra ver se eu não for vamos lá vem vamos lá Olha lá as meninas da floresta, as meninas da floresta, as meninas da floresta. Agora é isso eu ia falar ou não? A menina na maia tá parecendo o Tarzan, o móbil, ela é igualzinho o móbil. Mentira, eu sou músico móbil. Ah não, só pode dar certo não, não tem medo. Eu tenho medo de altura, não sei. Eu tenho medo de altura. Tem um pouco nessa chuveira? Eu tenho medo de altura, menina, não dá. Não tem como alcançar, não tem como mexer. Não dá, não dá, não dá. Deu? Não, não dá. Sabe por que não dá? Ah não, para menina, mas ela vai morrer. Para! Tia, faz alguma coisa. Vamos fazer assim então. Espera! Eu vou... Não dá. Eles tem que pular e beijar. Vai dar cabeçada. Não, vai dar cabeçada, vai dar dente. Não, vai, vai. Não dá! Pula vida! Pula! Não ganha. 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 Vocês vão ter que segurar a gente, então a gente vai cair. Espera aí, Mari, Mari. Está caindo, está caindo, está caindo. Está caindo, está caindo. Eu vou, eu vou, eu vou te ver. Mais um. Ganhamos! A gente perde a primeira, já venceu. Ai, Fida, vou cair. Vida, estou caindo. Eu vou cair, vou cair. Vida, estou caindo. Eu vou cair, vou cair. Fida, estou caindo. Fida, estou caindo. Volta, volta, volta. Não consigo voltar. Volta! Você vai cair, vai morrer. Quando você quer rir? Ai, tem medo. Isso. Agora a gente vai pular. Agora a gente vai pular. Ai, não vai se... Agora para, a gente vai correr. Uma hora que a gente pula. A gente vai pular aqui. Olha, o bicho muito difícil. A gente vai arrancar a barriga. Oi! Mas esses desafios de BA. Como a gente ganhou? Quem ganhou? Um único. Vocês ganharam só 2? Vocês ganharam só 2? E só? E só? Fazer o que? Ah, o pessoal nem varia. Varia, professor? Pode só falar que não varia? Tá, mas dois é um. Desce aí, vai. Desce logo. Desce logo. É isso, rapaziada. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. É nóis. O casal menino já ganhou. Por um ponto a mais. Mas a gente ganhou. Valeu, falou. Tchau. Tchau. Bye.